Se você escapar da Terra, você tem que pôr um foguete e acelerar ele a uma certa velocidade pra ele ir embora. Porque a Terra tem uma gravidade. No caso da Terra, pra você tirar o foguete e mandar ele pra outro lugar, tem que ser 40 mil quilômetros por hora. 40 mil. O buraco negro, ele tem tanta massa ali, que a velocidade pra você tirar algo dele é maior do que a velocidade da luz. Por isso que a gente não vê, por isso que ele é negro. E a velocidade da luz é 300 mil metros por segundo. É o negócio, a velocidade mais alta que a gente tem. Ele não é um buraco, ele é uma região do espaço onde a gravidade é muito forte. Tão forte que a luz não consegue escapar. No centro da nossa galáxia tem um buraco negro que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. O quê? Aí a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Ele é muita massa num lugar só. Como que ele surgiu? Esses ainda existem algumas dúvidas de como ele surgiu. Esses pequenininhos que eu mostrei, eles podem ter se indo colidindo um com o outro. Até formar um gigantesco desse aí. Tchau. Tchau.